Fala aí galera, beleza? Então aqui quem fala é o canal do Inigo Galera, estou aqui em Apiaí da Ribeira Meu, tô muito cansado galera Tô fazendo uma trilha Acho que eu vou gravar um videozinhos aí pra vocês Eu aqui em Apiaí Fechou? Ó A honrinha é grande Mais ou menos Mas, presta atenção aqui Se eu não, eu caio aqui já no buraco Aí, lascou galera Então bora lá Meu Deus Galera, meu Andamos pra caramba já E olha isso, que é onde nós estamos Ó, vou te mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Lá onde que é o ponto final Nosso objetivo Olha lá galera Lá ó Meu, estamos muito longe Estamos aqui ó O negócio é lá Fio no zoom pra vocês É galera, ainda continua Aqui vamos Vamos dar volta aqui Em volta aqui do morro aqui Estava conversando com meu amigo ali Ele falou Que aqui é um ponto, né Trabalhistas Porque aqui Foi um local De Procura, né A ouro Ele falou pra mim que 65% Se não me engano Do ouro Levado para Portugal Saiu daqui Então Mas agora foi proibido Foi proibido A extração de minério Você é louco Que susto, cara Então Aí Foi proibido agora E virou Um local de trilha E Bora subir lá pra cima Estamos Entrando aí na mata De novo Ai Ficando cansado Já Cansado Tá tirando Essa planta Tá de tiração Né moleque Mas Bora lá galera Bora, bora, bora Subir Então galera Ali é a cidade Não sei se ali é cemitério Ali ó Cadê Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Mas Bora continuar então Porque eles já estão na minha frente Meu Agora vamos correr Vamos correr Tirar o atraso Bora, bora, bora Então galera Ali atrás não tinha nada Mas agora estamos subindo Uma subida que Nossa Céu Cansa demais Muito Vou dar uma virada aqui Ó Nossa Ó É Muito alto Muito Ai Nossa Céu Lá em cima Só subida Olha lá Só subida Opa Aqui Tá mais pra cá Né na câmera Aqui ó Vá Então bora É o jeito né Temos Tirar o nosso objetivo Então bora Esse barulho Eita Cansado sim Desistir nunca Então bora Uh Aí galera Deixando A marquinha Enfistrada Nego Aqui Uh E aqui é moleque Uh Então bora Meu amigo Passou eu Olha ele falando Aaaaa Bora galera A camisa aqui é De nada Sempre junto Sempre junto Nas aventuras É nóis moleque Bora Galera Já tem uma mora Isso aqui Deixa eu ver Eu vou virar a câmera Pra vocês melhor Vamos ver aqui Tem um carinha que morreu Aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui a mão Tá meu dedo Eita Vamo lá Acho que morreu né Mas bora Bora Seguiu Pra que que nós somos Fera Negro na vida E é nóis Galera Subimos aqui Muito 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 Mas foi tudo em vão Ai Meu amigo Errou o caminho Agora estamos descendo Tudo Tudo Só vamos Só vamos Fazer o que Mas bora 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 Tudo não né Bastante Bastante Vai galera Ó Ó lá Subimos agora Subimos aqui Bora continuar subindo Então Vamo subir Avante Uh 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 Uma mão tá ocupada Se eu cair Vai dar ruim Só vamos Nossa Cansa Dérrimo Vem mais um pouco Aqui pra ver Descer tudo de novo Galera Nossa Nossa Senhora Tensando Galera Mas bora Bora Eita Só vai Só vamos Vai Galera Subimos mais um tanto Aqui Eu acho que agora Estamos certo Vai Ligou um pau aqui Pra ver se tá certo Toma aí Olha aí Dá uma olhada aqui Tá aí Moleque É nóis Bora então Inteligência Bora Inteligência Mil Galera É nóis galera Estamos subindo Estamos chegando Aê É nóis Aê Chegamos 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 Galera Estava ali em cima Nossa E aí Maluco Bora Pior que bêbado Nossa Cansei Senta um pouco Descansar Já subo lá Cansado hein galera Muito Isso é doido Que canseira galera Nossa Meu Jesus Cansado Boa Chegamos Graças a Deus Galera Nós estávamos Acho que é ali ó Eu acho Ou aqui Sei lá Só sei que estava perto Da toa Olha isso galera Muito top Alto Alto Um pouco Só um pouquinho Nossa Aqui achei Aqui Aqui A pontinha no meu dedo Urubu Alto Muito top Muito Legal Cansativo Um pouco Só um pouco Mas chegamos Aí galera Descemos Aí Beleza Deu tudo certo Descemos Pegamos o caminho Errado Errou uma trilha Mas chegamos Importante é chegar Chegamos aí Solzão Estralando Cadê Cadê o sol Estralando Cadê o sol Ali ó Acho que está ali Para cima Cadê o sol Cadê o sol É muito ruim Pegar na câmera O sol Oh meu Deus O que eu estou fazendo Desisto É isso aí galera É nóis Eu volto com vocês Descendo Beleza É nóis Aí galera Estamos descendo Agora Bora descer De novo Estou indo agora Por outro caminho Mas bora Sempre Avante Moleque Nego Nego Ih Agora não sei se eu Passo Neste caminho Aqui ó Pra lá Ou Deixa eu vou neste Reto Reto Vou ouvir Estou ouvindo a galera Eita Brilga Galera Meu Aqui é frio Nossa Olha isso Começando a fechar Eu estou sozinho Agora Deixa eu ver Ah está ali Tem umas galera ali Agora Vou correr um pouco Aqui Chegar neles Beleza Já volto com vocês Aí galera Estou descendo aí Um lugar Um local diferente Aqui passa até carro Aqui é de boa Desci no pau Muito rápido Muito rápido Muito rápido mesmo Deixa eu ver aqui Se dá Pra nós passarmos Isso aqui Muito mato Ó Fechadão Acho que não Passar por aqui não Os caras Meus amigos Falando Já viu Eu se escondei aqui então Não consegui Sair daqui depois Nossa Olha esse chão lindo Liso demais Aí galera Aguinha Aguinha Naturations Ó Ó Toma Toma Filho Tem que o diabo Agora lá galera Continua Eita Pisando mais Aí galera Estamos descendo aqui Chegando Olha A rua Até ali Já moleque Bora Bora Terminado desse aqui Vou encerrar esse videozinho Pra vocês Aí galera Descemos tudo aqui Então esse vai ser o videozinho Da trilha Beleza Eu subi na trilha Então é isso galera Se você não é inscrito no canal Beleza Se inscreva no canal E se você não deixou o like ainda Já deixa o like Beleza E é o seguinte Se você não é inscrito também No canal do Haroma Que é de gamer Se inscreva lá E Deixa os likes Em todos os vídeos galera Acompanha lá Que tá tendo sempre sorteio Beleza Então fica com Deus Abraço Obrigado por assistir E é nóis Valeu Falou E fui E é nóis E é nóis